Segredo FM Segredo FM Segredo FM Segredo FM Segredo FM A gente vai fazer essa diferença aqui e vai ficar e chegar à final. Zé, depois de cinco temporadas, a Sérgio ia a 90 minutos e uma vitória de mais uma final. Como é que está a cidade, o torcedor da Sérgio, para esse jogo de domingo? A Sérgio está toda na expectativa, toda a campeãs. É uma alegria geral, agora a equipe está principalmente um porquê, porque a própria gente é muito agora. Nós temos confiança no grupo, nós temos confiança na vida então, confiamos na cidade, confiamos em toda a gente. E acima de tudo, o nosso trabalho é um trabalho digno, um trabalho honesto, um trabalho digno, um trabalho simples, um trabalho muito divertido e vivendo sempre a vitória. E é o que nós vamos fazer aqui, que é a Favão do Sul. Agora, Zé, três coisas estranhas que aconteceram essa semana, né? O Corinthians foi eliminado dentro de casa, o Barcelona eliminado dentro de casa e o Real Madrid eliminado dentro de casa. Será que a Sérgio vai ser eliminada também? Foi eliminado três clubes que foram, agora o grande vai mostrar que é o grande. O grande é a Sérgio, a gente vai falar do Senhor, está bem fora. O Corinthians, o Corinthians, o Palmeira, o Palmeira, o Real Madrid, o Real Madrid, o Barcelona, o Barcelona, o Barcelona, dentro da sua humildade, dentro da sua faixa salarial, precisa mostrar o valor, porque o que dá dinheiro que é o futebol, o que dá dinheiro que é o futebol, dentro do campo, é mostrando a força e o valor. Então, nós vamos mostrar isso aqui, vamos ganhar o jogo, porque a futebol é a cabeça do Senhor. Zé, mais uma vez, um prazer falar com você, pro site Futebol na Canela e pra Rádio Segreda FM, que tenhamos um grande jogo, acima de tudo, como tivemos na cidade de Rio Brilhante. Que domingo, o Estádio da Sérgio possa ser palco de um dos maiores jogos desse campeonato estadual. Eu agradeço, mais uma vez a oportunidade, e eu chamar o futebol para esse jogo, é um jogo, agora, pra vocês, que eu prometo um forte abraço, creio que você vai estar aqui, sabe, ou com o outro, você que combinou por estar aqui, e eu muito obrigado, não só vocês, como toda a delegação da Rádio de Águia Negra, quando o Sérgio quiser, pode ver, sem problema nenhum, vai ser uma bela partida, e, mais uma vez, eu afirmo que a Sérgio ganha e o Sérgio. Domingo, no Estádio da Sérgio, que a Sérgio recebe o Maguia Negra, que tem a vantagem do empate, para ir para a segunda final da sua história de campeonato estadual. Antes, de Fona Canela e a Rádio Segreda FM, conversas com Cláudio Roberto, técnico do Marquia. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Thiago, prazer falar com vocês aí, mais uma vez. Como é que está a apresentação dessa semana, o time a 90 minutos da segunda final da sua história? Bom, é, mais uma vez, vamos ter semana cheia, né, como foi na semana anterior, e isso, pra nós, é excelente, porque nós temos de muito desgaste nos últimos jogos, e ter semana cheia é algo positivo. As coisas estão transcorrendo de forma natural, caminhando bem, jogadores focados, pezinho no chão, e deixando os dias passar, trabalhando, agindo, esperando que no domingo a gente possa fazer tudo o que todos estão esperando, que é essa classificação pra final. Qual que é o tamanho da vantagem do águia, Cláudio? Olha, eu acho que, pequena, uma ligeira vantagem, pequena, mas quando tu tem um confronto equilibrado, o resultado de empate não é possível de acontecer, então, pode ser que no final passe a ser uma grande vantagem. Mas, nesse momento, uma ligeira vantagem, o que nós queríamos, como primeiro objetivo, era transferir essa vantagem pra nós, conseguimos, mas nós sabemos que lá em Chapadão, o CERC é muito forte, né, não perdeu pra ninguém esse ano, e nós temos essa possibilidade de ir lá e conseguir um grande resultado. Cláudio, na visão de muitos, inclusive da minha, dos jogos que eu acompanhei do Campeonato Estadual, domingo passado, o Águia Negra 2, CERC 1, foi o melhor jogo do campeonato. Tem tudo pra ser mais um grande jogo, ou você acha que o jogo vai ser mais truncado, muitas faltas, e aquele jogo mais catimbado devido a ser os últimos 90 minutos da decisão? É, pode ser que tenha todos esses ingredientes aí que tu mencionou agora, mas pela característica do Águia e pela necessidade de resultado do CERC, eu não acredito que seja um jogo tão truncado assim, eu acredito muito mais num jogo franco, de duas equipes que têm possibilidade de apresentar um bom futebol. Nós somos uma equipe que não temos esse hábito de praticar antijogo, claro que faltas fazem parte do jogo, mas eu acredito muito mais num jogo franco, num jogo, num enfrentamento de duas equipes que se credenciam a jogar uma decisão de campeonato. Cláudio, você perdeu algum jogador, tem algum desfoque por contusão ou suspensão pra esse jogo decisivo, domingo às 15 horas? Graças a Deus não, é... Penso que nos últimos 15 dias aí nós podemos trabalhar melhor o grupo em função da cheia, é... com certeza no domingo nós vamos ter todos à disposição, como já estamos tendo durante os treinamentos, coisa que na semana passada nós não conseguimos pra jogar o primeiro jogo contra o Chapadão, mas nesta semana tá todo mundo treinando normalmente, todo mundo focado nesse grande jogo e a expectativa é a melhor possível. Cláudio, essa semana é surpreendente que o Corinthians caiu, o Barcelona caiu, o Real Madrid caiu. Será que vai cair a sensibilidade na cerca, né, Chocadão? É... é... difícil dizer isso agora, né? Nós respeitamos bastante a equipe da CEC, sabemos desse retrospecto, né? Mas até eles nos enfrentarem aqui em Rio Brilhante, eles também tinham uma marca aí de muitos jogos sem perder, né? Eu acho que nós já conseguimos uma vez e acredito que temos capacidade, qualidade, grupo pra conseguir mais uma. Mas, é... não podemos... não podemos desmerecer a equipe do Chapadão em momento algum, já que o retrospecto deles lá dentro é altamente positivo. Acho que vai ser um grande jogo com possibilidade de vitória pra ambos os lados. Cláudio, prazer falar com você mais uma vez pro site de Futebol na Canela e pra Rádio Segredos FM. Obrigado mais uma vez por nos atender. Eu que agradeço, Thiago. Esperamos vocês lá no domingo e... e com certeza quem for ao estágio, deve ser bom público como foi aqui em Rio Brilhante. Um grande jogo e... e vamos fazer de tudo aí pra conseguir essa classificação. Falamos sempre em nome de Delta Medicamentos da Júlio de Castilho, na Avenida Júlio de Castilho, 1254, telefone 3042-4455, ou 3042-4433. Liga pra Delta porque você evita o transtorno com a revitalização da Júlio de Castilho. A entrega é grátis nas compras acima de R$ 10,00. 3042-4455, 3042-4433. Acesse o site www.deltadajulodecastilho.com.br. Canal de Leilões, o maior site de Leilões de Mato Grosso do Sul. Acesse www.canaldeleilões.com. Você também pode ligar no 3321-5256 ou no 9214-8414. Fale com o Marcelo Adre. Stoffer Treinamento Físico Personalizado. Esqueça tudo que você conhece sobre a academia. E venha conhecer o Centro Stoffer, na Rua Arthur Jorge, 622, em frente ao Bermar Fidalgo. Ligue para 3305-8099. RPR, cursos preparatórios, 15 anos no mercado, português, matemática, física e química. Aulas individuais e personalizadas. 3321-2481. Fale com a professora Rose. MVA Videoprodução. A maior e melhor qualidade de imagem e som é com a MVA Videoprodução. 9989-0479. Você que vai fazer a sua festa social, evento esportivo, casamento, aniversário, debutante. Fale com a MVA Videoprodução 9989-0479. Fale com o Márcio Acunha, o maior site de esportes do Mato Grosso do Sul, esportems.com.br. Todas as modalidades você encontra no site Esporte MS. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, você acompanha o programa Estádio 106, na Rádio Segredo FM, 106,3, com Ramão Cabreira e Tiago Lopes de Farias. Segunda a sexta, às 18 horas, acesse o site www.segredofm.com.br para toda Campo Grande. Se você mora na região norte, sintonize 106,3 FM e ouça de segunda a sexta o Estádio 106.